Vamos levar essas garrafas aqui pra reciclar. Hum, esse solzinho que vai e vem, que tá anunciando assim, primavera está chegando, passarinho cantando, você quer mais o quê? Eu queria era não ter pólen, cara. Eu queria não ter pólen, não. Eu queria não ter alergia por causa do pólen. Oi, pra você que não nos conhece, eu sou Alex Luba. Moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho dessa Suíça pra vocês. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Nós da Família Luba adoraríamos ter você como parte dela. Que pra fazer parte, repito, é simples demais. É só você se inscrever nesse botãozinho vermelho que você já vai estar fazendo parte automaticamente. Engraçado é o sol, né? Ele tá aqui, você pensa assim, nossa, tá quentinho, mas vem um ventinho cortante assim, tipo espada. Tipo assim, você olha pro céu, olha pro sol, você fala assim, ah, tá de boa, vou com a roupa mais ou menos. Quando você chega lá fora e o vento fala assim, volta, que eu vim com tudo, menina, é um vento frio. Esses dias atrás quebrou bem aqui o meu óculos, cara. O que que a gente fez? A gente fez uma cola ali com linha e só que a linha era branca. Agora eu peguei a maquiagem da Magali, pintei e cara, quem a gente percebe? Tá novinho. Não precisa nem comprar outra, né amor? Eu percebo, tá aqui, ó. Amor, não perceba, por favor. No barrom fica aqui de boa porque a gente vai comprar uns mantimentos ali e sobrevivência pra família Luba, porque, né, cês sabem. Olha quanta gostosura. Entramos numa loja aqui, estamos dando um rolê, já achei umas coisinhas aqui, uma pro Luba Home e outra pra casa. Já já vocês vão ver como é que vai ficar esse daqui montado, se eu montar hoje, claro. Bem, normalmente no supermercado cê tem esse lugar aqui pra você jogar todos os pets. Daí eles vendem e ganham dinheiro só pra você, só pra você saber. Aquele momento que você se depara, está no lugar errado. Quer dizer, no lugar certo, né? Só que não vão comprar nada porque vai ter uma jantona hoje. E esses queijos aqui, cara, 36 meses. 36 meses é novo, velho? Pra um queijo é velho. Uma pessoa com 36 meses de idade, quantos anos tem? Mais queijo fedia do que a Magali ama. E aqui paga sozinha pra economizar. Tem que colocar 4. Como a Magali é viciada nas promoções, ela sabe onde tem coisas mais em conta. Então a gente sai do mercado e já entra em outro. Promoções do dia. E aí parece que alguém já está levando aquela multa, né? Não pagou. De nada aparece alguém e... Leva a multa. Leva a multa não, dá a multa pra você. De graça. Só que acho que você vai ter que pagar, né? Então não vai ser de graça. A Luba Ron está logo ali, mas a gente desistiu. Vamos comer a pizza por aqui mesmo. Acabei de comprar uma pizza. Uma pizza não, dois pedaços na verdade. Que é um quarto de uma pizza. Um quarto cada um, naturalmente. A da Magali é de salame e a minha é de presunto. Ele fala isso porque ele sabe que eu pedi de outro, né? Ele sabe pra ver a minha cara. Tchuuu! Essa é da Magali e essa é a minha. A minha é de presunto com cebola. Outro de cebola com presunto. Que presunto, rapaz? Eu estou falando presunto, Mori. É atum. Eu curto atum. Eu acho que as pessoas têm que ter motivo pra amar as outras pessoas, né? E eu estou amando cada dia mais minha esposa porque, ó... O resto da pizza dela, cara. Cada dia ela está mais amorosa comigo. Essa é a minha avançada porque eu dou. Não, eu falei que cada dia eu estou te amando mais. Ah, você está me amando mais que eu estou dando comida. Mas lógico, não sou bobo. E aqui temos a sobremesa que a Magali escolheu, cara. Será que é bom esse negócio? Que diz que é sem açúcar. Mas aí você vai ler nos componentes a primeira coisa que tem, açúcar. É igual, abre esse negócio, vamos comer. É como se fosse uma trufa recheada. E é grandinho. Está cheirando? Eu devia ter dividido. Cachaça? Mas você comprou de cachaça. Eu comprei dessa frutinha. Sim, e que normalmente você faz a cachaça aqui. Sim, mas ela é uma fruta. Eu não comprei de cachaça. É gostoso, mas é muito forte o álcool. Nossa, acho que beber um, dois desses não dirige não. Beber não, comer é. Ah, para mim é quase beber, né? Deve ter quanta ml aqui nessa bolinha. Cinco, dez. Mas você não dirige hoje. Ah, tem que posicionar. Nossa, não lê, né? Não é. Já estamos fazendo as configurações de passar tudo do telefone antigo para o telefone novo. Nossa, a Magali está tremendo. Ah, ela treme. Sim, eu tremo. O motivo? Não sei por quê. Nasceu assim. Minha mãe treme, meu irmão treme. A família treme, treme. Me dá seu Wi-Fi. Igual criança no parque de diversão, né? Nossa, Morelia, é maior que você, quase. Que a minha cara é? É. A gente está fazendo um teste de drive aqui para ver se aquele negócio que a gente comprou de colar as facas... Mortão para, Mortão. Eu tenho medo que a faca escapa e, sei lá, cai... Por isso que eu estou com a perna aberta. Não tem medo, né? Agora vai colocar onde lá? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que medo. Agora eu estou com medo. Ó, digamos que ela vai ficar assim, ó. Mais ou menos. É uma boa, né? Boa assim. Que não atrapalha a tomada. Mas aí quando abrir ali vai ficar batendo aqui, ó. Será? Então aqui é melhor. Mas é todo jeito que vai chegar ali e encostar. Eu fui um bom marido esse mês? Foi? Foi? Ah, aqui está meu salário, gente. Ó, ganhei o salário da esposa aqui, ó. 200 francos. Só para vocês verem como é que é a moeda da Suíça. Só por isso mesmo que eu queria mostrar. E, ó, lembrando para vocês, isso daqui é o dia de trabalho de uma pessoa aqui na Suíça. Pode sim parecer em real, convertendo, que dá uns 1.200 reais. Está montoeira de dinheiro para o Brasil, mas para aqui não é muita coisa não, gente. É só você imaginar de seguinte maneira. Quanto você ganha por dia aí. Você ganha 30 reais, 40, 50. Então é a mesma coisa que esses 200 francos por aqui. A gente trabalha aqui, a gente ganha dinheiro aqui. E a gente também vive aqui. E vai gastar também aqui. Vamos colocar um pouquinho de água no barrom, senão não temos água para o banho, né? Sabe por que a gente não foi no mercado e comprou todas aquelas coisas gostosas com salgadinhos e tal? Vai ser a noite do que hoje? Mexicano. 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 Viu? Arriba. Abarro. Abarro. Abarro ao centro, adentro. Você quer energético? Ai, eu trouxe azeitona. E comprei. E comprou azeitona. A gente pode usar o Tira Gosto agora. Leva essa e deixa essa. Por quê? Porque essa aqui com calda é mais difícil. Não, não. Fala a verdade, é porque essa é mais cara e você não quer dar mais cara para ele. Eu só compro mais barata. E essa aqui ainda é espanhola, original. Nem sei se é. Mas a comida mexicana do México, tá, nega? Azeitona é da Espanha. No barro não fica com ciúme não, a gente já volta, tá bom? Você não acha meio escravidão, tipo ter a... Ela chama Dona Maria. Num sábado, né? Num sábado ela trabalhando? Ela trabalha todo dia, eu dormi e me descanso. Ai, bacardi! Eu falo bacardi goiano. Bacardi? Parece aquele nome daquela bebida, né amor? Mas é. Mas é? Bacardi? Bacardinho. Eu só descobri depois que um dia eu mando para a Luísa falando, olha Luísa, o nome da Bacardi. Ela... É, já era, né? Eu não sabia. A Luísa não gosta muito de tapioca, senão ia trazer uma tapioca de presente para ela, né? É. Cara, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove sacos de tapioca. Eu acho que se sumiu um... E a tapio é o quê, né? Se sumiu um, tudo nem vai perceber, né? É boa. Faz falta. Faz muita falta. Caracas, nove? É para a semana. Brincadeira. Meu Deus, para a semana, isso dá para seis semanas. Tem uma mistura de cheiro de caramelo com cheiro de chocolate. Mas o que é isso, afinal? É um termogênico. É tipo café? É, só que aí ela não gosta de café. Isso para ela foi bom porque ele dá uma, tipo, uma ligadona no seu organismo. Nossa, 220. Para o de manhã, você acordar assim, topzera. Eu boto só um pouquinho d'água aqui. Nossa, mas eu fiquei curiosa para sentir o cheiro dele. Nossa, o cheiro é muito gostoso. É um cheiro de caramelo com... Chocolate? Tem chocolate dentro? Não. Não, eu pensei tão mais quietinha. No Brasil, esse negócio aqui está caro para caramba. E acabei de descobrir que aqui na Suíça com 60 francos. Então, cara, esse aqui valeu ouro. Olha, só esse cheiro que saiu já foi 10 Rappen. Aqui já está saindo 1 franco, só pelo cheiro. 2 franques. Por isso que ela fez metade. E você viu que só vem metade, não vem cheio não. Não vem cheio não. Ainda é isso, 60 francos nisso. Só pelo pouquinho que ela bebeu, o preço da sua... Não está ligada. É 220 gramas, 220 gramas não enchei esse pote. Então, por que você não faz a metade do pote? Porque é a casa de colher. Ah, tá. Para vender. É para vender, para você falar, nossa, comprei um cafezão e não é nada. E funciona esse café? Para mim, funcionou. Eu gosto. É um energético, então. Energético. E ainda emagrece. Ainda emagrece. Ainda emagrece. Não sei, né? Se não tome esse, mas é que o doce fala mais alto. Acho que é mais fácil a gente pegar todos esses ingredientes que eles falam que tem. E fazer. E chá verde, curcuma, canela, cacau, pimenta, mói tudo e pronto. É. Meu Deus. E vamos vender, amor. Vamos tomar, pelo menos, para ver se dá certo. Tá bom, amiga, é esse que vem em casa e cozinha. E a gente fica só olhando, entendeu? E presta a cozinha. Ai, que maravilha. Aí nós trouxemos a comida, só que a gente, no final, se você pensa assim. No final, se sumir uns dois, três sacos de tapioca, não pode ficar brava. Ah, não entendi. Sei não, acho que eu vou guardar em algum outro lugar aqui. Pode, mas é que estou desse. Guardar aqui, ó. Combinado com esse, não. Fala só, porque a sua tapioca está em perigo. A minha tapioca está com muito bonito. É, cabe, não é? Cabe, aham. O povo é tão fraco que deveria ser chili com carne, mas não vai ter nem chili dentro. É, carne com carne. Eu ganhei uma cerveja do meu colega de trabalho, só que eu não sou chegado de cerveja, cara, ó. E é todas diferentes da República Tcheca. Ele trouxe uma de cada um. Então eu vou trazer para os amigos, né, os amigos que são mais chegados. E, ó, fazer um bom proveito. Cerveja para você aí, eu estava estragando lá em casa. Ele deve estar um meio ano lá. Ele trouxe no último verão ainda. Ele estava lá. Ele estava na congeladora, ó. República Tcheca, cara. Pelo menos é o que está escrito ali, ó. Para vocês, que coisa de cebola... Cebola. É, quer dizer, cerveja, olha. Cebola. Deixa eu ver quanto tem de álcool nisso, cara. Não sei quanto tem de álcool naquela. Vamos ver nessa daqui. Também não sei não, Tcheca. Está tudo em tcheco. Como é que a gente vai entender em tcheco, cara? Olha aí o entendedor de cerveja que acabou de falar que a Budweiser é tcheca. E os americanos brigam com o que, Tcheca? Eles também brigam pela marca. Ah, é? Sim. Mas ela é tcheca, então? Mas a primeira, a original, é tcheca. Bicho, o cara entende. Olha aí, ó. Né, amor? Como que ainda não está pronto, amor? Ah, amor. Porque é tipo a gente está conversando. A vida é essa. Mulher na cozinha é assim, né? A gente tem que botar uns pop em dia. Né? A gente conversa há 10 horas e faz um ano. E a gente já experimentou tudo. Já? Esse aqui não esquecemos o triturador. E aí, por isso que eu estou aqui nesse processo lento. Mas você falou que ela teria, amor? Não, eu falei que eu não sabia, que eu tinha que levar. Nossa, amor, deixa eu mostrar onde que está o Lubarrom. Porque não falou, eu ia lá e pegava. É, eu estava aqui, eu e a Luísa escutiu. Eu falei, será que ele vai lá? Eu falei, não, acho que ele vai lá. Olha lá o Lubarrom, gente. Dá para eu ir lá e pegar. Olha que visita boa. Vem na casa dos outros e traz tudo, né? Fala. Maravilha, olha o top. Só falta limpar depois. Oxe. Não é direta. Aí eu vou ser, né? Não é indireta, é direta, na verdade. Aí é o que ficou aqui sentado. É, é. Bom apetite para todo mundo aí, gente. Obrigada. O que você faz, então? Esse aqui é o mais próprio para colocar o de carne. Pronto. Ah, ok. Eu acho que o melhor naquele ali, coloca um pouquinho daquele bagulho lá e um pouquinho de carne fica mais delícia. Eu gosto assim. Cadê o seu prato? Quero 10 segundos aqui para eu falar do pudim, porque está o maior papo aqui de política. Nossa, tá bom, acabei, mostrei o pudim para vocês. Tchau, obrigado. Alguém quer picolé? Picolé? Com certeza. Ele tem fruta no meio da casquinha, meio azedinho. Ah, eu vou pegar porque eu estou de dieta, eu aceito. Tem fruta, tem fruta saudável. Tem fruta, tem fruta saudável. Quem quer? Quer, Valdemir? De Valdemir, eu quero o pudim, que é mais saudável, cheio de caramelo. Não, meu, eu quero o pudim também. Você quer o picolé também? Sim, eu também quero o picolé. É, eu não sei quem quer o picolé. A gente tinha mostrado o que a gente tinha pegado no supermercado e ela é a Luísa que nós falamos que pegou o picolé. 24 por quanto? 17,90. 17,90. Quem assistiu os vídeos antigos aí, viu que nós pegamos no Migros 6,90, dois sanduíches, eu acho, né? Dois sanduíches, duas saladas e uma sobremesa, que era um... A comida que ia para o lixo. É, comida. E o sorvete, é tipo assim, eu acho que agora está liberando o sorvete porque nós estamos assim, na primavera, final do inverno, né? Então, acho que no verão não vai ter mais essas coisas boas. Não, é, são sorvetes que vai vencer agora, até abril. Então, vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir com medo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou e está passando pela primeira vez, espero que você não se esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui para fazer parte da família mais comilona desse YouTube. E ative também as notificações aqui sim, para não perder os próximos vídeos. Já se esqueça de se inscrever no próximo rolê. Tchau! 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 Tchau!